Fala pessoal, aqui é o Dinoplay, eu tô passando rapidinho antes da série começar e eu quero dar 3 avisos pra vocês E são 3 avisos importantes, então eu quero que vocês aguentem 1 minuto antes da série começar Já sei que o importante é a série, mas bora lá Meramente, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho E se vocês querem mais episódios de Homem-Aranha série, aí da manhã ou depois da manhã Ou depois, depois de amanhã, que eu não sei se vou conseguir postar no dia seguinte Não sei, vai acontecer alguma coisa Tá, então deixa o seu like, se inscreve, tá E o segundo aviso é que esse vídeo aqui não vai ter intro por causa de dois motivos Primeiramente porque eu quero fazer uma intro só pra série Homem-Aranha Então os vídeos do canal vão ter uma intro, normal E os vídeos da série Homem-Aranha vão ter outra intro Talvez demore alguns episódios pra ter essa intro, porque até eu fazer essa intro, né Botar uma intro bonitinha e tal, demora um pouquinho, mas é só isso E o terceiro motivo que eu sei lá, eu só tô falando isso só pra vocês estranharem É porque essa skin Homem-Aranha que eu tô usando não é a skin Homem-Aranha da série É a minha skin normal do Minecraft, tá Porque assim Então é isso, pessoal, tá Vou deixar pra começar a série pra vocês Pegam a pipoca, pegam qualquer coisa pra comer Cara, que esse primeiro episódio tá muito legal E eu prometo que no segundo episódio ou no terceiro Vai ter um evento canônico Que todo Homem-Aranha passa por sua vida Todo filme Homem-Aranha tem O que acontece com todo filme Homem-Aranha? Que alguém, muito importante, for Homem-Aranha morre Vai acontecendo E quebra o negócio Tá no segundo ou no primeiro episódio No segundo ou no terceiro episódio, falei certo Então, pessoal, desculpa a enrolação aí, cara Que essa série tá muito legal Vai, vai Eu não acordei Mano, eu não tenho Qualquer discussão na Oscorp hoje Já ia me esquecendo, cara Que horas são? 7 e 20 O homem passa 7 horas Meu Deus do céu Tá, eu tô atrasado, eu tô atrasado O que eu tenho que fazer? Pegar minha câmera, a câmera não tá aqui Onde tá minha câmera? Tá aqui, tá aqui minha câmera Deixa eu pegar aqui minha câmera É, vou mudar de roupa, né Que eu não vou de pijama pra Oscorp, né Quem vai de pijama pra Oscorp? Pronto É, eu acho que tá bom É, tá bom, beleza Eu tenho que avisar o tio Ben, né Tia May Se bem que, sei lá Não sei se a tia May tá em casa Que ela sai pra trabalhar Tio Ben, não sei o que você deve tá Deixa eu apagar as luzes É, apagar isso aqui também Beleza Tio Ben Tio Ben Peter Ah, você tá aí, né É, vou começar o jornal E você tá atrasado Pra sua discussão O seu ônibus já passou Falando isso, cadê a tia May? Ah, ela foi trabalhar É, imaginei, verdade Tá, eu vou lá, tio Ben Falou, Peter Tchau Tchau Beleza Fecha a porta É, eu acho que... Eu perdi o ônibus, né Então, acho que uma caminhada não faz mal Bem, eu acho que não faz mal Tá, não vai fazer mal mesmo É bom ir Que eu tô atrasado E quando eu digo atrasado É que eu tô muito atrasado mesmo Peter Parker O atrasado É, eu já sei o que o pessoal vai falar quando eu chegar Tá, vamos logo Que eu tô muito atrasado É, depois da indústria do Tony Stark, né O Homem de Ferro Cara Seria muito legal Se eu conhecesse o Homem de Ferro É, eu sou um grande fã dele Tá bom Cadê os funcionários? Era pra eles estarem aqui Mas eu acho que eles devem estar explicando Pra sua discussão É verdade Pessoal Ele já deve estar lá em cima Tem que ir É, e só falta ele estar em outra sala Mas eu vou seguir E conta no papel, né A ordem das salas estão falando Tá bom Bora lá, Peter Caraca, é essa lá das aranhas Caraca, eu queria tanto ver essas aranhas de perto Caraca, elas demoraram anos de pesquisa pra Oscorp Caraca Meu Deus Eu preciso de tirar uma foto disso Preciso de tirar uma foto Ai, aquela areia me picou Ai, meu Deus Cara, cara Ai, eu preciso de ir embora Meu Deus, meu Deus Cara Meu Deus Ai, meu Deus Que isso Cara, eu não tô bem Cara, eu preciso de falar com o tio Ben Meu Deus Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cheguei Tio Peter Como foi a discussão? E como é que foi, Peter? Olha Tio Ben também Olha, tem como a gente conversar sobre isso amanhã? Tipo, eu não tô muito bem Que bicho te mordeu, Peter? Nada Tá Eu não sei Eu também não sei Amanhã a gente conversa Peter Amanhã a gente conversa, tio Meu Deus Caraca Eu não tô bem Meu Deus Ai Caraca Tá bom Eu preciso de tomar um banho Ai Calma Tá bom Acho que tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Acho que não precisa de Exagerar muito Tá bom Deixa eu apagar a luz E fechar a porta também Caraca Eu queria muito conversar com o tio Ben Que eu te amei, mas Eu não Eu não tô realmente bem Eu não tô bem Ai, cara Então tá bom E aí Eu não tô muito bem